MÚSICA O prefeito Sebastião Melo aqui prestigiando a Constração, o prefeito Sebastião Melo aqui prestigiando a Constração 23ª, que também lhe visitaram, levaram o convite. Hoje o senhor retribui aquela gentil visita levando o convite. Podemos dizer que aqui o senhor conhece bem esse setor que gera muito tributo, muita renda, muita inserção social e principalmente as grandes novidades da Construção Civil. Sim. Olha, é um dos maiores eventos da nossa cidade. Essa é uma cadeia produtiva da Construção que é enorme. O PIB do Brasil da Construção Civil envolve muita coisa. E para a geração de renda ela é muito importante. Ela é uma feira internacional, ela traz novidades. E eu diria que das novidades que ela traz, talvez a mais importante é a sustentabilidade. Nós mesmo estamos vivendo um momento, bastante discussão dentro de Porto Alegre sobre como nós atrairmos mais sustentabilidade e criando o IPTU Verde. E entre o IPTU Verde, várias questões, a nossa energia solar. O Brasil é o país que mais irradiação tem. Sol. Todos os países do mundo. Então, se é uma coisa que precisa dar um passo adiante, é a questão da sustentabilidade. Então, cumprimentos aí aos sub-eventos, cumprimentos aí ao Paulo Richter, cumprimentos a todos que tiveram envolvidos, envolvidos e estão envolvidos até sexta-feira com esse processo. E não tem dúvida nenhuma, vai ser um grande evento. Ganha com isso a cidade, ganha com isso a rede hoteleira, ganha com isso a gastronomia, ganha os negócios. E ganha o Brasil. Por quê? Na verdade, aqui, mais de 2 bilhões que essa feira vai gerar, é sinal que o Brasil, com toda dificuldade, ele não parou. A pandemia está passando e o Brasil está se retomando. Então, prefeito, nós estamos com a presidente do CREA, o prefeito salientou aqui, IPTU Verde, e que chama atenção a parte de sustentabilidade, a engenheira e também presidente do CREA, também engenheira de sustentabilidade ambiental. Não, o que eu estava dizendo é o seguinte, nós estamos já na forma, há um bom tempo, a criação do IPTU Verde. Sim. Que é você dar incentivo para a prática sustentável. Então, por exemplo... Incentivar. É, eu acho, por exemplo, que não cabe mais ter fio aéreo numa cidade, não cabe mais ter uma construção sem um aproveitamento de água. Não cabe mais ter construções num país que tem a maior radiação do mundo sem ter fotovoltaica. Quer dizer, então, isso são incentivos e com isso tu podes dar um desconto. Mas tem que ter uma contrapartida, né, prefeito? Contrapartida. Então, é isso que nós estamos falando. Então, acho que essa feira tem muito disso. Propicia. E a inovação é o caminho para uma boa vida. Presidente, uma boa visão moderna do nosso prefeito. Claro, claro. Não nos surpreende, né? Prefeito da nossa capital aqui. Eu estive na última reunião no Sinduscom, em que foi apresentado ali todo um planejamento para a revisão do plano diretor. O CREA já está se inscrevendo. A revisão do plano diretor vai começar em agosto deste ano até agosto do ano que vem. É uma programação de dar inveja a qualquer capital do nosso país. E o CREA vai estar lá contribuindo. Não adianta só criticar. Tem que também arregaçar as mangas. E se não está correto, a gente abraça lá e ajuda. No mínimo, né, prefeito? Seu perfil, né, prefeito? A crítica é o aplauso de quem não concorda. Não, mas tem que ajudar. Não, eu digo a crítica. Criticar por criticar. Não, estou dizendo. Eu sempre fiz da minha vida isso. Quando eu não concordava com a tese, eu criticava e apresentava a tese. É o que o CREA faz. É o que as BEA fazem, é o que outros fazem. Ou seja, bom, não concordo com essa tese, é para isso alternativa. E as divergências, elas podem, muitas das maneiras, construir em convergências. Claro, mas dialogando. Não tem espaço para briga. Isso é a democracia. Obrigado. Vida longa, Faça do Sol. Obrigado. Isso é. E aí E aí E aí E aí E aí